Olá, Judiciário de Mato Grosso garante o primeiro lugar em produtividade e eficiência dentro dos tribunais de médio porte do país. O resultado está no relatório Justiça em Números de 2017 do Conselho Nacional de Justiça. Todos os detalhes nesta edição, que traz também os bons resultados das ações desenvolvidas pela Central de Arrecadação e Arquivamento do Fórum de Cuiabá e Judiciário e Governo do Estado assinam termo de cooperação para regularização fundiária em Mato Grosso. A partir de agora, na TV.Jus. Poder Judiciário de Mato Grosso é destaque nacional em produtividade e eficiência. O Tribunal de Justiça está em primeiro lugar dentro dos tribunais de médio porte do país. Os dados que foram divulgados em Brasília são do relatório Justiça em Números de 2017 do Conselho Nacional de Justiça. O índice de produtividade comparada da Justiça, o IPC-Jus, do TJ de Mato Grosso, considerando o primeiro e segundo graus e a área administrativa, foi de 95%. O índice coloca a instituição matogrossense como a mais bem avaliada pelo Conselho Nacional de Justiça dentre os 10 tribunais estaduais de médio porte do país. Bem à frente do segundo colocado, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que obteve índice de 78%, seguido pelo Tribunal de Santa Catarina, com 77%. A evolução do nosso tribunal em relação ao relatório Justiça em Números do ano anterior foi de 13 pontos percentuais. O relatório Justiça em Números é a principal fonte de estatísticas oficiais do Poder Judiciário brasileiro e está na sua 13ª edição. Mas o IPC-Jus só foi criado em 2009 e é um indicador que considera tudo o que foi produzido a partir dos insumos e recursos disponíveis. E os tribunais que apresentarem o melhor resultado, considerados altamente produtivos e eficientes, se tornam referência, assim como aconteceu agora com o Tribunal de Justiça de Mato Grosso. O IPC-Jus é hoje um indicador dos mais importantes do relatório Justiça em Números porque ele mede a produtividade comparada entre os tribunais. Como é que o CNJ faz isso de uma forma bem resumida? Ele pega todos os insumos que os tribunais recebem, ou seja, que os tribunais têm como entrada na sua produção, que são insumos de pessoas, recursos humanos, insumos tecnológicos, tecnologia, orçamento, casos novos, tudo aquilo que é novo, que entra como insumo dentro do judiciário. E o que o judiciário entrega ao final de tudo isso comparado com processos baixados? Ou seja, a nossa razão de existir é o quê? É dar a decisão judicial ao nosso cliente, o cidadão. Então, com foco nisso, o CNJ pega todos esses insumos que o tribunal recebe e compara com aquilo que ele entrega à sociedade. E nós, este ano, apresentamos o melhor indicador do Tribunal de Médio Porte. Outro destaque que o relatório de 2017 traz é um quadro comparativo entre o aumento da produtividade de magistrados e servidores do Tribunal Mato Grossense e a taxa de congestionamento dos últimos três anos, que apresentou uma redução de 71,6% em 2014 para 66,1% em 2016. O Tribunal de Mato Grosso melhorou consideravelmente, também atingindo a primeira colocação junto com o DF com relação à taxa de congestionamento bruta e líquida. Na líquida, nós fomos considerados o melhor tribunal do Brasil. Com relação a esse resultado, como é que nós da Coplan avaliamos a evolução desse resultado ao longo dos últimos anos? Como uma força conjunta, o Judiciário de Mato Grosso mostra a sua unidade no seu planejamento estratégico de buscar melhorar os seus resultados ano a ano. O que eu tenho a dizer é que isso é resultado, resultado de esforço, resultado de trabalho, resultado de seriedade da nossa função jurisdicional e, por isso, eu levo a todos os servidores e todos os magistrados um especial agradecimento. Mais especial também, os meus agradecimentos, são as administrações anteriores, não só o desembargador Paulo da Cunha, o desembargador Lando de Almeida Perri, Rubens e Oliveira, enfim, mas todos os nossos antecessores que trabalharam com bastante afinco. Para mostrar que o Poder Judiciário de Mato Grosso é um Poder Judiciário que efetivamente está preocupado com o cidadão, preocupado com o jurisdicionado, levando não só a quantitativa, mas uma qualidade do serviço muito melhor, muito superior do que há algum tempo atrás. O maior desafio de agora em diante é fazer com que esses índices permaneçam em ascensão e Mato Grosso continue entre os primeiros colocados do ranking. E para isso, alguns projetos já estão em andamento. Como o GMD, Gerenciamento Matricial da Despesa, nós estamos programando para o ano de 2018 muito forte em termos de redução da nossa despesa, daquelas que mais impactam, como energia elétrica, correio, telefonia, reprografia, papel. E é dessa maneira, buscando a criatividade que nós vamos procurar manter essa posição alcançada. O empenho foi muito grande e nós vamos continuar com esse mesmo ou maior empenho ainda para 2017, onde nós iniciamos um trabalho, uma concentração muito maior junto ao Judiciário, ao processo, ao PJE, onde nós temos uma série de novidades e inovações que não necessariamente nos trarão um número melhor, mas eu creio que ao longo do tempo nós sentiremos os resultados sendo muito benéficos. E os magistrados de Mato Grosso também comentaram os resultados do relatório, que demonstram o avanço do Judiciário Estadual. A desembargadora Maria Rotides Knaip, que esteve à frente da Corregedoria Geral da Justiça no ano passado, ressaltou que o resultado positivo do Justiça em Números mostra o empenho coletivo de todas as pessoas que fazem parte do Poder Judiciário matogrossense. Estamos coroando de êxito um esforço que é coletivo. Todos contribuíram. Os desembargadores, produzindo cada vez mais, cumprindo metas, cedendo como cederam em 2015 um ou dois assessores dos seus gabinetes para trabalharem nos grupos de sentença. Os juízes procurando cumprir, julgar os processos antigos, os processos velhos, dando andamentos, entrando tanto no sistema eletrônico quanto nos processos físicos. Os servidores, é todo um trabalho de todo mundo para poder alcançarmos essa meta. Os desembargadores destacaram ainda que os números favoráveis refletem principalmente no trabalho que a Justiça entrega à sociedade. O objetivo maior é a sociedade. Eu sou um jurisdicionado, aqueles que têm necessidade de socorrer ao sistema judicial matogrossense. Na medida em que este corresponde com a sua prestação da tutela judicial em um prazo menor, entregando essa justiça, é óbvio que ele, jurisdicionado, que é o destinatário e o protagonista principal de todo o sistema judicial, ele que irá ganhar com esse empenho de todos. Isso significa que a gente cumpriu o nosso papel. Eu tenho certeza que a Maria Aparecida, a nova desembargadora, corrigedora, também vai continuar e este ano nós não vamos perder esse ranking. Para os juízes, esse reconhecimento é fruto de um árduo trabalho de cumprimento de metas. Esse é um reconhecimento importante que serve como combustível para a gente continuar trabalhando da mesma maneira. Além de buscarmos a continuidade desse trabalho e o empenho em novas metas, devemos reconhecer o que foi feito o ano passado. E o esforço de todos os magistrados empenhando em fazer sentenças, chegamos nesse resultado. E a administração atual, ela vem seguindo a mesma trilha, cobrando nesse mesmo caminho na atuação, na sentença dos processos. E a Central de Arrecadação e Arquivamento de Processos do Fórum de Cuiabá também garante números positivos. Confira na reportagem de Wagner Zanã. Essa é a rotina aqui na Central. Todos os dias, centenas de processos físicos chegam aqui. A equipe da Central de Arrecadação e Arquivamento tem por meta fazer os cálculos, saber se esses processos têm custas ainda a receber. A partir daí, intimar as partes para que possam fazer os pagamentos. E só então esses processos são arquivados em definitivo. Rotina essa de 10 servidores que em 9 meses foram os responsáveis pela baixa de 21 mil processos no Fórum da Comarca de Cuiabá. São mais de 2.300 processos baixados, isto é, arquivados por mês. Um número bastante positivo e que tem deixado mais rápida a justiça na capital. Eu avalio positivamente porque a expectativa foi alcançada. Nós temos meta para até o final do ano estar baixando 25 mil processos e acredito que vai ser alcançado. A gestora destaca que a Central de Arrecadação e Arquivamento de Processos se mostrou importante para o funcionamento da justiça. Mesma avaliação da diretora do Fórum da Comarca de Cuiabá, a juíza Edileuza Zorgeti. O arquivamento do processo, porque o processo é arquivado depois que resolve as pendências das custas finais. Então para o cidadão isso. E de um modo geral, porque diminui o número de processos nas varas, com isso acelera o trabalho. Então tem celeridade e prestação judicial mais rápida. E a seguir, judiciária parceiro do Governo do Estado em projeto de regularização fundiária. E mais, no quadro Sentença tem uma condenação por erro em caixa eletrônico. A gente volta em instantes. Em acidentes de trânsito sem vítima, chame o serviço de atendimento imediato do Poder Judiciário. Uma equipe vai até o local e faz a conciliação entre as partes. Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça determina que banco indenize cliente por erro em caixa eletrônico. Confira no quadro Sentença. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso reformou sentença de primeira instância e determinou que o banco Bradesco indenize uma cliente em R$ 10 mil por danos morais. Segundo o Consa nos autos, a cliente tentou fazer um saque no valor de R$ 1 mil em um caixa eletrônico. Apesar da quantia ter sido debitada, o equipamento não liberou o dinheiro. De acordo com o relator do processo, o desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, o dano moral é de fácil constatação. Conforme a cliente, ela estava desempregada e que ao ter descontado o montante de R$ 1 mil, o saldo foi para R$ 0,37, evidenciando que a apelante realmente precisava do dinheiro que ficou retido. Neste outro trecho do voto, o magistrado afirma que ficou comprovado ainda o abuso e o descaso da agência bancária, causando desgaste emocional, dificuldade financeira e atingiu a dignidade da apelante. Portanto, é devida a indenização por dano moral. E o Poder Judiciário e Governo de Mato Grosso assinam um termo de cooperação para regularização fundiária em alguns municípios do Estado. O presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, desembargador Rui Ramos, o governador do Estado, Pedro Taques, e a prefeita de Varzegrande, Lucimar Campos, assinaram um termo de cooperação técnica que viabiliza a regularização fundiária urbana dos imóveis da extinta Companhia de Habitação Popular de Mato Grosso, Coab-MT. O objetivo é contemplar 39 municípios, beneficiando cerca de 45 mil famílias. O Poder Judiciário do nosso Estado está de parabéns. Estes títulos serão entregues e já registrados em cartório, graças a esta parceria. E os municípios, os prefeitos, e aqui representados pela prefeita Lucimar. Não são todas as pessoas que tiveram a clareza ou a possibilidade econômica ou mesmo a iniciativa de buscar a própria Defensoria Pública para procurar resoluções, ou seja, com ações declaratórias, com ações de uso campeão. E permanecem ocupando-se os imóveis, muitas vezes negociando informalmente esses imóveis, porque acaba não sendo oficial. E gera isso uma insegurança muito grande e ao mesmo tempo uma preocupação e também ao mesmo tempo uma impossibilidade de se utilizar esse imóvel para uma melhoria da sua própria vida, da vida familiar. O que nós buscamos então é esse revigoramento de cidadania. Varzé Grande foi o primeiro município a assinar o termo de cooperação e ser beneficiado com o programa. São 7 mil residências que nós temos dentro do nosso município e hoje nós estamos ganhando esse significativo trabalho do governo de Mato Grosso juntamente com o judiciário. Estamos levando, sempre querendo levar a dignidade e a qualidade de vida ao nosso povo. O presidente, em exercício do Desenvolve MT, explica que a regularização fundiária faz parte do projeto Endereço Certo. Nós buscamos com o Núcleo de Solução de Conflitos, a Corregedoria Geral da Justiça e, lógico, a Presidência do Tribunal, a solução naqueles casos em que há quebra da cadeia dominial, ausência de documentação, o que não nos habilita a entrega desse documento necessário à escrituração do imóvel. Assim, com a decisão do juiz, diretor do foro da comarca, eventualmente, nós vamos conseguir entregar esse termo e as pessoas vão escriturar seus imóveis e efetivamente registrar. E a tv.jus fica por aqui. A gente volta amanhã. Até lá! Legenda Adriana Zanotto